O Panzer Paladier, que o Thunder vai conhecer pela primeira vez. O Panzer Paladier. Um daqueles índies que ninguém conhece. Mete e pronto, filho. Você é um robôzinho irado que dá soco, você soca pra cima e pra baixo. O seu duplo pulo é um soco pra cima. E olha lá, você vê que na entrada do prédio, já tem um simbolzinho do soco. Tutorial. Ataca. Inimigos. E aí você pega uma espada e você passa uma arma. Uhul. Espadinha, espadinha, espadinha. Legal desse jogo, já vi um pouquinho aqui. Sim, sim. Ele gasta, ele gasta. A arma vai gastando. Ataque baixo, ataque alto. Uhum. E aí você troca sua arma. E vai trocar de uma arma pra outra. Ombro. Ombro. E pra baixo de você. Stab pra baixo. Show. Uhul. Não é exatamente o gameplay de Mega Man. Tem Cybernator, por exemplo, no Super Nintendo, que é mais no estilo desse jogo. É um jogo de plataforma com armas. Mas a mecânica de você ter diferentes armas e diferentes alcances e habilidades é o que faz a graça dele. Bebeu da mesma folga de Shovel Knights, pegando uma ideia já bem estabelecida. Só que com uma velocidade de gameplay diferente. Sim. Não, ele é muito mais fluido. Por mais que o personagem ande um pouquinho mais duro, ele ainda responde muito bem. E você tem uma sensação de peso por estar controlando um robô gigante. Exato. E quando você sai do seu meca, você revela a piloto que tem progressão. Isso é 100% Gurelaga. E aí? Aí. Carregando vida. Show. E transportando o seu robô até você. Boom. É esse novo tipo de indie moderno que emula jogos antigos e, ao mesmo tempo, faz coisas novas. Checkpoint. Gastando arma. Ah, tem um... Eu sei que ele disse aqui. Ah, sim, sim. Que você tem que sair do robô e avançar. Existem áreas onde você só avança com a piloto. E aí o seu rising attack serve como o seu... Sim, sim. O segundo pulo sobe. Aí você pode chicar o seu inventário para saber a durabilidade das suas armas. Ah, sim, sim, sim. Você pode guardar... Tipo de dano, o quanto a lava de dano. O que está equipado, o que você está carregando. Para ter uma noção da diferença entre as armas. Sim. Porque tu explodiu suas armas e aí você tem que resetar. E aí pega a arminha. O break. Bum! Você estoura a arma para soltar um especial. Eu achei bem bacana isso. Ah, aí é uma sede. O tiro é muito rápido. Então você usa o seu backstab para recuar sem perder o escudo. O escudo não gasta, né? Não, o escudo é infinito. Muito bom, cara. Mas o backstab com o escudo continua defendendo. É o jogo de instante mecânicas via gameplay que provavelmente você vai utilizar daqui a pouco no chefão. Não é um fato. Mas você saiu automático? Eu acho que era isso ou não? Se ele não mandou você fazer, por que você fez? Porque eu pensei que era fazer. Ih, não dá pra voltar. Tudo bem. Vamos lá, vamos dar pra... Agora você não tem checkpoint. E você se roubou pra trás. Não tem problema. Vou dar porrada mesmo. É isso aí, cara. É isso que é divertido. Vamos lá. Eu sou... Música de rival. O cavaleiro. Um escudo. Essa é a sua barra de vida bem menor que a do robô. A sua barra de vida é pequena. Sim, mas dá pra dar um jeito aqui. Vai correr. E com ela você não tem pulo duplo. Oh! Ah, tudo bem. Toma a sua arma. Dá pra pegar? Ah, não. Checkpoint remove. Não. Você cria o checkpoint com a arma e quando você volta daqui você pode pegar. Se você preferir ficar com a faca ao invés da lança, você pode guardar uma arma no checkpoint e ir pro chefão com outra. Você escolhe. Você quer um chefão com a lança ou com a faca? Ah, eu voltei aqui. Não, na verdade eu só mosquei. Essencialmente só fiz cagada, mas eu tava aí, tava aí, tava aprendendo. Não era porque... Ah, deu pra sentir diferença. Você vai passou o checkpoint. É, foi burro. Cada arma tem uma habilidade diferente. Sim, sim, sim. A próxima é cura média que você tá usando agora. Uhum. E aí se você trocar a arma, durabilidade aumentada, cura média. Quando ele agacha ele vai... Eu quero ver quando ele faz isso. A patinha que ele vai correr. Uhum. É um em cima, dois embaixo. Lança. Olha lá. Pulou. Porrada. Pular pra trás. Porradão. Olha lá. Ele agachou. Vai correr. Curou. Caiu o raio. Vai dar uma porradinha. Vai dar uma porradinha. Vai lançar. Ele já tava quase morrendo. Daí eu falei, mano, vou trocar HP por HP. Cara, que jogo gostoso. E aí você ganha a arma do chefão. E as cutscenezinhas estilo Ninja Gaiden. Da hora. Estilou nos 80. Uhum. Tag Enter é... Estilo de cabelo. Esse tipo de rosto. Você é um androide de missão de resgate. Você não foi feita para a guerra. O mundo precisa de resgate agora mais do que nunca. Eu sou a melhor oficial de resgate disponível. Ela vai resgatar as pessoas da guerra, olha só. Não é verdade? Grite. Vai gerar o robôzão. Escolhinho. O robô é sentiente. Ah, perfeito. Eu nunca tive um copiloto melhor do que você. Deu ruim. Deu ruim. O seu mundo não pode mais ser resgatado. Abaixe suas armas ou vocês vão cair para as nossas. Eu vou arrebentar o teu bico, socorro. Não pode quebrar uma porrada só na tabela. E aí você tem os seus chefões e fases. Aí você pode mudar a dificuldade em tempo real para a missão. Então você tem a repetição ali. Ah, legal. E o laboratório, onde você pode customizar o seu loadout. Perfeito. E comprar pontos. Tá vendo? Você tem 800 pontos de espírito e você precisa de 500 para comprar o upgrade. Você pode fabricar armas para levar com você para as missões. Escolhe uma fase que te interessa para você conhecer. Não queria estar aqui, mas a wife me comprou. Então vamos lá. Vamos bater na wife. A testelinha também é muito bem feita. Jogo que charme. A sua gavezinha. E a musiquinha. Esse é o machado? É o machadão. Você não começa com um soco, você começa com um machado. Legal. Bomba. Ei. Sabre. E também, pelo que eu entendi, você está capturando armas mágicas que criaram chefões. Sim. Então você está recuperando as armas mágicas. Essencialmente. É um plot point. Aí, pum. Vale a pena quebrar ela quando eu estou... É, eu ainda esqueci o que dá para fazer. Em cima, abaixo é ainda diferente. Na verdade, você pode sempre atacar embaixo. Por enquanto você está enfrentando inimigos altos. Você precisa de arma específica para quebrar. É. Precisa de impacto. É, arma de impacto. Aí você pode guardar para fazer o checkpoint. Vou estourar esse deflect aqui porque provavelmente ela tem alguma coisa... De mandar projetas. Ou não, não sei. Vamos ver. Qual é a verdadeira? É, é isso mesmo. Qual é a verdadeira? E ela vai lançar chuva de armas específicos causando tais que te ferem. A arma quebrou. Dividiu qual é a verdadeira. Não acho que é isso aí. Estou com gás. Estou com gás. O coração está no lugar. O projeto dela. É, sem um robozinho. Difícil, rapaz. Não peca seu robô. Essa é a... A mensagem do jogo. Não peca seu robô. Agora ela vai fazer diferente. Ela vai entrar... Ela está no vermelho. Ela vai mudar os ataques. Estou com gás. Dividiu. Último hit. Desertou. Aí inimigos... Ah, morri. Ah, começou a fazer poison no chão, viu? Sim, sim, sim. Agora você tem sua arma ali. Ah, não. Se eu tirar daqui eu perco checkpoint. É. Essa é a mecânica. Ou você perde checkpoint ou você perde sua arma. Não. Não perco checkpoint não. Vamos lá. Eu acho que os bichos que ela dropa vai me dar arma. Não sei. Vamos tentar. É bem provável. Vamos dar porrada. Vamos dar porrada. Vamos dar porrada. A inimigos já começou com veneno. Tem que matar os inimigos que eles vão espalharem veneno. Porrada. Porrada. Dividiu. Porrada. Stopzão. Projetil. Braçondinho. Coralho. Dividiu. Ok. É a do canto. Ah. Jogou uma machada em cima de você. Vai criar um movimento de gás. Eu queria ver se dá pra pegar essa arma dela. A arma do machado que ela tá jogando? É. É, quando você bater ela você vai pegar essa arma. Não, 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 não. É, não sei se eu... Eu consegui dropar a arma dela durante a batalha? É. Não. Não, não, não. Ela me dropa alguma arma base pra usar, entendeu? Não. É, eu percebi. Pocão no rabo. Essas armas que ela arremessa não tem como pegar. Pocão no rabo. Pocão no... Ah. Aí, você dá pra fazer? Não consigo fazer nada com isso. Ok. Isso é mais difícil do que eu imaginei. Bom, bom. Posso. Ah. Perfeito. Agora vai fazer... Você só pegou o seu robô. Tchum. 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 Com arma na mão dá muito mais dano. Tchum. 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 Dividiu, só o original ataca, mas você tem que bater no original pra causa dano. Veneno, deu um, dois, é mais ou menos, são duas porradinhas do chicote, dividiu, só o original ataca, e seu coraçãozinho, negar. Não fica embaixo dela, porque você vai ter que cuspá-se pra manobra, vai pro outro lado. Se ela cair em cima de você, você morre. Porque ela vai embaixo de você e dá uma pisão. Sim, sim. Ai, ai, droga. Agora ela tá no vermelho. Não, é, não tinha muito o que fazer ali. Vamo lá gente, só dá socão. Passa sua vida zero. Sim. Perfeito, vai dar certo, vai dar certo, confia. Dividiu. Veneno. Ah, não dá. No chicotinho dá. Dividiu. Pisão. Ai, eu esqueço da minha mecânica de dash. É, muitas mecânicas. Pisão. O robô control é muito mais pesado, então as vezes algumas coisas você meio que deixa passar por... Dividiu. Peso. Peso. Veneno cai em cima. Ai. Dividiu. Ai, pisão. Pegou. Pesão. Pesão. Agora, míssil tá ligado. Pesão. 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 Ai. 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 Agora vai torpeia pra cima, torpeia pra baixo. Pesão. 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 controlar o bichinho pequeno do que o grande, só que eu dou menos dano, tava vermelha vai começar a fazer a parada de atacar em baixo agora, ai, isso tá ligado, tá caindo coraçãozinho, tomei dois, um, não tomei, muito bom, se dê mais espaço, ó, o torpedo, não, visão, o torpeda vai vir por baixo, paquinha, 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 a vacância, tomei, 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 deu um fecal aqui pra você, mais uma, boa menina, e agora qual é a arma que ela vai te dar, não sei, vamos ver, é uma rapiera, tipo uma rapiera, quebrando a arma você libera a magia da arma, sim, e ai destrói o chefão, apenas uma benção sagrada consegue remover a maldição, você tem arma suficiente para fazer upgrade da energia do grits, aumentar a vida do seu robô, visite o laboratório, o que você gostaria para melhorar o grits, você tem matéria suficiente para fazer um upgrade, nova arma, estoque da Lilith, custa 195, faz novo, tem que somar 500, sim, será que ele passa, upgrade, ameaçou um pouquinho a vida total do grits, não, pegou a SPC 750 para o próximo upgrade, mais uma ou, não, não, tá bom, esse é, disponível em tudo que é plataforma, creio eu, adorei cara, vou comprar, e ai você repete as fases e dificuldades mais altas, vai buscando segredo, novas armas, mais upgrades, e vai evoluindo, esse mapa com toda certeza parece o tipo de mapa que mais fases abririam, sim, dá para falar a posição deles, não tem nada, só tem América Central no México, não tem na América do Sul, não tem nada na Austrália, dá para brincar mais com esse mapa, talvez DLC, talvez segredos para liberar no jogo, o Brasil seria um demônio que joga futebol, possivelmente, seria o Neymar, seria o Neymar, fantástico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho